Olha, a Personaliza já está começando a mudar todo o seu showroom. Eles ainda estão em obras, vamos dizer assim, mas a gente já quer te mostrar o que já está acontecendo, quais são as tendências. Isso, a gente tem o processo de finalização, mas aqui a gente vai dar uma noção de como realmente pode ficar na casa do cliente. Você vê que realmente é a otimização do espaço mesmo. Com certeza, é um espaço aqui pequeno para o home, mas que ficou espetacular. Ficou espetacular, você vê uma tecnologia embutida, toda revestida em vidro bisotado, com televisão embutida. Então você tem um diferencial bem grande, novas tendências de mercado mesmo. Isso que o planejado traz para você, isso que dá o mobile, traz a qualidade, design diferenciado. Dá uma olhada, por exemplo, na gaveta, gente, olha isso. Gaveta com sistema clique, você apertou ela, ela vai pular para fora para você abrir. Não é o máximo, gente? E olha que bacana que ficou, vai ficar muito melhor ainda e vem conferir na sua casa, vai ficar maravilhoso. Continua uma promoção de arrasar. 20% de desconto, parcelamento em 18 vezes, cheque, boleto ou débito em conta. Imagina você ter qualidade na sua casa, design diferenciado. E com esse preço, com essa facilidade, gente, vem conferir tudo isso no endereço. Avenida Presidente, QN de 3531, bem pertinho do Palácio. Do ladinho. O telefone também é do lado? 3765221. É? Personaliza. Ambientes personalizados do seu jeito. Aproveita, tá lindo o churrum, vem.